Senhoras e senhores, estamos de volta para mais uma rodada daquele jogo no qual eu tenho que pendurar na Nilce E ela pendura em mim Vai fazer sentido, tá? É difícil de explicar É o seguinte, a Nilce é o personagem laranja, eu sou o personagem azul, esse de tapa-olho e de chapéuzinho A gente tem que conseguir chegar no final da fase colaborando Como? A gente vem aqui, ó, e tipo, figura um na mão do outro, não é mesmo? É, segura na minha mão aí, no R Me dá a mão aqui, R, R Calma, foi, foi, aí a gente desce aqui Aí você tem que soltar agora o L Onde nós iremos? Eu não sei, Nilce, eu sei que você vai ter que segurar lá embaixo e soltar na hora certa É, cocô, não quero cocô Segura embaixo na corda Tá segurando? Tô Eu tenho que soltar à esquerda Ok Tá, agora a gente balança e você vai ter que jogar a gente lá em cima, tá, Nilce? Tá bom, vamo lá Vamo lá, um, dois, três e... Eeeh Segura, 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 segura Eu não sei, eu só sei que foi assim, beleza? Que medo Vou soltar o L Você vai ter que soltar o L esquerda ai meu deus do céu, que medo foi esse e a gente vai ter que segurar daquilo ali, vai vai dá pra segurar sem precisar pular gente, o que aconteceu aqui com esse jogo? eu não sei Nilce vai, foi, beleza, eu tenho que soltar o L agora a gente vai, vai, solta o L gente, que medo pega o L, você solta o L, pega o L eu não sei o que aconteceu até agora eu to repetindo que é o L pra eu não esquecer eu também, eu não sei o que aconteceu gente e Nilce, agora vai ter que fazer um lançamento desses olímpicos ai você vai fazer ou eu vou fazer? eu faço eu acho que não, é aqui mesmo aqui vai jogar a gente direto no espinho você tem que segurar mais no meio, solta o ah, nunca mais faça isso Nilce, nunca mais você vai ter que soltar na hora certa você vai ter que soltar na hora certa vou soltar agora, segura lá na hora certa pelo menos a gente não volta lá atrás Nilce, a vantagem, deixa eu tentar uma vez dois, três e não ele deu uma agarradinha ali na hora é difícil, é difícil deixa eu fazer, eu tenho o segredo eu tenho a chave pro nosso sucesso assim que eu conseguir segurar, beleza? pra trás eu soltei sem querer só que eu segurei mais embaixo foi quase, pera ai, e pra frente segura tá, vamos passar por baixo então pra baixo acho que é melhor, mas segura vai segura ai eu vou soltar aqui como é que a gente chega lá, vai ter que chegar mais na quina aqui ó pulando ai ó e Nilce, acho que não vai dar não, a gente precisava estar com a mão toda esticada na hora que você soltar ali vai ó, vai solta me solta, me solta, me solta no alto ah, ah, ah não a gente volta ali Nilce só que a gente tá voltando fora da tela deu um clit Nilce a gente tá caindo fora da tela põe pra frente, põe pra frente, põe pra frente na hora de cair cê viu o homem por onde cê tá caindo? ah, foi, vai vai solta pega, isso, foi agora a gente vai ter que balançar de novo Nilce pera ai, eu vou soltar, segura a corda beleza Nilce, agora é com você em pra jogar a gente lá em cima, vou começar a fazer o swing vai pra frente vai pra trás vai pra frente soltei eu mesma segurei não, tá tudo sob controle vai soltar o R e a gente vai vir aqui não, não comemora não, por favor você que tá aí lamentando o fato de você não ter um cônjuge tão bom assim continue lamentando você realmente não tem vamos lá, foi Nilce, esse daqui vai ser dificílimo a gente tá muito pra baixo a gente tá muito pra baixo não, não, é aqui mesmo Nilce, confia em mim casal de sucesso hein, casal de sucesso, é na próxima Nilce a gente vai descer aqui a gente vai descer agora com toda a força não tem chance da gente acertar isso segura essa sociedade eu tô tão acarradinha eu tô tão acarradinha que que eu solto, eu não sei, eu vou soltar um é o R ou o L? eu não sei, eu vou soltar o L agora o meu L é o que tá segurando pode soltar as duas eu acho isso, vai pra frente Nilce, a gente faz muito sucesso agora solta o L ah dá pra chegar? vamos tentar dá não dá não se você me soltar eu vou vamos fazer lá no vermelhão não, foi tem que ser mais embaixo vem cá, pega na minha no L que aí eu fico pega no L que aí eu fico no R pegou? peguei posso soltar o L? pode, agora eu vou soltar o R tá vai, isso cara, isso é muito técnico é muito difícil, cara é muito difícil vai lá, um, dois, três e soltei segura foi segurei como é que pega a moeda? segura por que que você soltou? eu confundi o R coragem qual que eu não posso soltar? não posso soltar o L né? não posso soltar o L pode ir o que eu vou segurar ah não não, 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 não o que aconteceu? o que aconteceu? Nilce segura, segura, segura o problema é que agora não volta mais esse jogo não volta como não volta? como é que a gente vai pegar essa moeda? essa moeda é impossível a tela não volta a gente não precisa de todas as moedas precisa, Nilce não precisa questão de honra a gente vai pegar essa moeda não precisa a gente quase pegou era só acertar o gatilho vai é muito difícil é você que tem que ir a gente consegue, Nilce? não sei o que que tá acontecendo a gente vai pular desse bloquinho aí, Nilce e a gente vai pegar essa moeda tô segurando embaixo não dá, não dá mais eu não quero deixar a moeda pra trás, Nilce a moedinha, Nilce tem que abandonar a moeda, Nilce é, abandonar a moeda desculpa, moedinha e agora? como é que a gente vai passar aí? agora a gente tem que chegar ali, ó aaaaaaaaaaaii sem eu morrer peraí que eu vou pegar você na hora que você cair aqui vem cá, vem cair pega, vai, vai vai de novo pronto, foi parece um pacotinho tira sua mão eu não consigo é porque aquela ali a minha esquerda, Dan sou burro desculpa aaaaaaaii peraí swing me vai eu vou soltar o R não, não você não vai soltar nada fica aí onde cê tá fica aí onde cê tá fica aí onde cê tá aí, foi ótimo segura peraí, peraí, peraí pode me bater pode me bater eu tô tentando pegar no lugar certo Nilce, parabéns fui acho que dá pra ir sozinho vem sozinho vai, vai eu vou então ah, passei vem sozinho ah, vai agora foi vem Leon vem Leon nunca mais chega a gente perdeu o balãozinho mas é porque tem hora que a gente tem que respeitar a nossa individualidade e ir sozinho não tem jeito não tem jeito sai pra próxima meu filho tem um ovo aqui Nilce é, talvez seja pra pegar ovo e não moedinha tem que levar o ovo pro outro lado tem que levar pro ninho não é moeda agora agora é ovo então vamos pegar o ovo é nova moeda cada um tem que pegar de um lado o ovo Nilce tá bom, a gente pega ai você caiu né calma L no ovo pronto isso, você solta o R e vai segura o ovo tá tremendo, o seu tá tremendo o meu tá tremendo será que vai nascer? solta, solta o R será que ele quebra? o senhor vai nascer é, o senhor vai nascer Nilce, acho que a gente não pode será que pode soltar o ovo simplesmente? o ovo é uma coisa que quebra né Nilce moeda quebra você imagina tá Nilce, eu vou ter que pular, tá? vamo lá, vamo lá foi o ovo tá ali é o ovo e a moeda é o ovo e a moeda um minuto Nilce depois de passar 18 na outra fase um minuto tá ótimo tá ótimo sensacional tá vendo? é esperança pra gente não Nilce, a gente manda nesse treco aqui é o que você tá falando tem os casais com inveja aí que não tem um cônjuge que joga tão bem em heavyhold com ele você pega o ovo e eu seguro aqui na corda ai ai o ovo pega pega o ovo mudou o que que você fez com o ovinho? pega pega o ovinho eu não fiz nada o ovo suicida Nilce agora Leon a gente vai ter que voltar reagrupar pode soltar pode soltar e agora eu peguei com ela segura volta que tá tudo errado ai o ovo pula o ovo comete suicídio solta meu cotovelo fica ai eu vou ai acho que eu tinha que segurar aqui aqui ó e ai eu viro aqui te pegar me da o ovo e você vem comigo tá ok vamos direto pro final? vamos você tem que soltar o L pega a cordinha segura segurei vou soltar o L agora tá segura na cordinha ai acho que nem precisa isso daqui a gente consegue acho que dá dá Nilce aqui ó você quer ver? não vamos não vai aqui Nilce ó confia em mim segurou? o que que você acha? o que que você acha? o que que você acha? que eu levo o time pra vitória vamos lá Nilce de bonissima agora essa do ovo aqui é muito boa aquela da selva lá que era de fissaço é não tá tranquilo aqui ó não é Nilce a gente vai ter que ir por cima vamos por cima solta vai pega lá cuidado com o espinho é melhor ir por cima por cima por cima por cima então você vai ter que segurar aqui ó Nilce o cabelo vai soltar uns pum aí Nilce tem que chegar mas eu quero pra cima sem pegar no espinho ai quase peraí eu tenho que recuar aqui ó agora a gente não vai enxergar nada pronto por cima Nilce não tem que esperar nada não Nilce vambora é do instinto Nilce tá lá era pra levantar Nilce ah 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 vai segura 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 ah foi por cima agora por cima vai solta por cima pra cima ai Undo ai eu tô e não consigo esse aqui não responde soltou o L tudo pra cima tudo pra cima isso segura calma ai eu tenho que soltar o L aqui tudo pra cima tudo pra cima vai pra cima pra cima pra cima Eu tô aqui eu vou ter que sozinho como você caiu no ciclo ninho gente Nilce não faz essas perguntas pra pessoa não faz esse sentido você tava no ninho já por que você pulou fora Foi meu sacrifício pra sua vitória, meu bem Que mané, eu não precisava desse sacrifício não Segura Mentira Segura Agora eu vou te ajudar Você não tá ajudando não, Nilce Foi, foi Vai, ótimo Aê, trabalho de time E só vai lá o atrapalhado Que caiu do ninho sozinho Esse foi mais um episódio de Heavy Roll pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de largar o joinha aí, de se inscreverem no canal E de clicarem agora pra assistir o próximo vídeo Tem dois na tela, é a sua hora de escolher Eu recomendo esse aqui Esse daqui vai ser muito melhor Eu espero que vocês tenham gostado, até mais, tchau